Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lúcifer, pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma poderosa oração. Você vai ver em toda a sua vida. É uma oração perigosa e muito poderosa e pesada. Você está agora com esta oração e para trazer a pessoa amada em seus pés. Tem um poderoso efeito que atua sobre a magia e mexerá no corpo e na pessoa amada. Mas faça com fé. Vai trazer muita felicidade a você. As forças dessa oração você com certeza verá muitos sinais, como vozes, barulhos, cachorro, uivando ou latindo, gato, miando. E nos seus sonhos terá sinal. Os sinais serão nessa hora com as sensibilidade mediúnica da pessoa. A confirmação da oração você poderá fazer em casa ou no quintal ou em qualquer lugar. Os horários para se fazer a oração são ao meio-dia, às 18 horas, à meia-noite, às 3 horas, às 6 horas da manhã. Esta oração pode fazer de mulher para homem, homem para homem, mulher para mulher e homem para mulher. Vamos à oração. Minha deusa Lilith, eu diga seu nome. Eu venho nas suas forças rogar por ti. Eu te preciso muito da sua ajuda na parte amorosa. Minha deusa Lilith, tu que sabes mexer na magia e ter perto. Lúcifer, ao seu lado, eu peço que me derrame os seus feitiços sobre nome da pessoa amada. E possa trazer agora, nesse momento, amarrado e preso em suas forças e nas forças das almas. Do inferno. E possa puxar para mim, meu amado, mas que venha amarrado e faça estar apaixonado e muito amoroso. Eu te peço, derrama agora as suas essências sobre meu corpo e faça ficar sedutora. Eu peço, nesse momento, dessa magia que interceda por mim, me levante e faça ficar linda e bela para os olhos do meu amor. E quando ele me ver, seja meu homem, só para mim. Levante as almas do inferno e levanta toda parte oculta e todas as forças da magia para trazer para mim. E seja agora que venha sem demora para meus braços. Me amando e fique apaixonado por mim. Me ame. Me dê este poder de conquistar de novo. Lance seus brilhos e seu fogo para me ajudar nessa luta que eu estou passando nessa terra. E faça que ele fique amoroso comigo e apaixonado. E faça que todo seu amor seja só meu desde agora em diante. Eu peço que minha Deusa invoque todos os poderes ocultos e possa trazer para meus braços agora, nesse momento de fé e amor. Eu peço que me cubra com todo seu amor, seja agora, nesse exato momento. Mande as suas energias em direção, nome da pessoa amada. Faça ele enlouquecer de amor por mim e quando me ver, me peça perdão e diga que vai ficar comigo e que me ama e me quer para sempre. Minha Deusa Lilith, eu te imploro a sua força e toda a sua magia. Cubra agora com sua magia e com o poder do fogo. Se levante desde agora, nesse momento. Em vós, minha Deusa Lilith, mexa em sua alma e leve a sua alma em seu império. Nas suas forças, ela faça uma hipnose e convença para vir para meus braços. Que as suas forças e de todo poder amarra para mim. E se ele se encontrar resistente e me traga se rastejando feito cobra aos meus pés, me implorando o meu amor. Seja para todo o sempre, mexa nesse momento, entre em seus sonhos e convença a ficar comigo. Abra as portas do inferno e traga nesse momento as almas para ficar ao seu lado e trabalhe por mim. Assim, assim eu desejo e quero, com os seus poderes e suas forças e sua magia, seja a mais forte que vós conhece. Para prender meu homem para sempre em meus braços, encante com suas magias. Amarra, amarra, amarra com os seus poderes e forças, minha Deusa. Banhe com o seu poder e suas maiores essências. Salve, poderosa Rainha Lilith, salve seu império, as suas forças e toda a sua falange. E salve o inferno e salve Lúcifer, que assim sempre se faça. Que assim seja, assim será, assim está feito. Amém. 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 Amém.